Hum. Diz lá, Carme, é assim que o Rodrigues come? Assim como? Assim. Fazer barulho, como se tivesse ido a um spa, não é? Com a agulhaca aí. Não percebi o que disse. Nem eu. Também não percebi. Bom dia. O Paulo está? Sim, sim, faz favor. Obrigado. O que é que estás aqui a fazer? Olha, se vieste a nos cornes outra vez, pode já dar meia bola. Calma, eu vim em paz. Viestes em paz? Viestes que achas que eu sou otário? E vai para oito a andar, pá, então. Deixa-me falar. Deixa-me falar. Tu e a Lúcia já têm tudo o que queriam. Certo? A Aurora fugiu. Vocês ficaram com tudo. Eu só preciso saber a verdade. A verdade? A escola verdade. A escola verdade. A verdade é que ela e a mãe destruíram a vida da Lúcia. Tu não sabes o que é que ela passou, pá. Quando tu disseste que eras o pai do filho da Aurora, mentiste. Fazia parte do vosso plano. O que é que se interessa? Já não adianta nada. Já não há bebês. Adianta. Adianta porque eu preciso de seguir com a minha vida, Paulo. E a única coisa que eu quero é seguir com a minha vida. Mas para isso, eu preciso da verdade. Tu fostes muito tapadinho, pá. Tu sabes a verdade desde a primeira vez. Mas diz-me qual é a verdade. Estás com medo do quê? Diz-me a verdade, pá. Eu só disse que era o pai do bebê para ficares longe da Aurora. O puto era teu. Satisfeito?